Salve rapaziada, aqui é o Bruno CV E hoje a gente vai tentar resolver o problema do virabrequim da Suzuki A50 É mano, a Suzuki A50, vídeo anterior eu fiz o vídeo lá desmontando ela Aí no meio da desmontagem eu descobri que o virabrequim tava um S, tava torto Nesse vídeo eu vou tá levando a retífica, vou tentar resolver algum jeito de resolver esse problema Vou ver se os caras vão me ajudar né Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve Segue lá no Instagram, tô postando em store, tem conteúdo diferente lá todo dia E é isso família, bora pro vídeo Já lavei as carcaças aqui Como é que tava, lavei com diesel e detergente Porque tinha bastante óleo preso Essa aqui também ó, certo? E agora eu vou fazer o seguinte ó Eu vou tá vendo aonde eu vou alinhar esse virabrequim aqui Tentar achar um lugar aí Saber o preço mais ou menos quanto eles cobram pra alinhar Se for muito caro, eu vou tentar alinhar eu mesmo Tentar fazer o suporte e alinhar aqui em casa Seis horas e meia depois Mano, fui ali na retífica Retífica aqui perto de Guarulhos Ali perto de Santa Mena Levei lá, o cara falou que ia tentar Ia tentar alinhar o virabrequim E vamos ver mano, vou esperar ele aqui Já é umas seis horas agora Deixa eu ver, cinco horas agora E vamos esperar rapaziada Mano, mas tá suave porque tem duas peças pra chegar ainda Tem um coletor E tem um carburador ainda Então, tranquilo Rapaziada, hoje é segunda-feira, dia 20 A retífica já me ligou Vou lá tá buscando o virabrequim da motinha E graças a Deus tá pronto Vou lá tá buscando, certo família? Aí família, ó Aí o virabrequim que tá pronto Só jogar na motinha agora Eu cheguei aqui em casa, ó como que ele tá Ele vem enroladinho nesse plástico aqui, ó Vamos abrir ele Família, lembrando que ele falou pra mim que ia tentar No começo ele ficou olhando assim, avaliando Ele falou, mano, vou tentar Aí eu cheguei lá e falou que conseguiu Aí tirei o plástico aqui Aí ele aí, rapaziada Vamos colocar lá na carcaça Pra gente ver se tá alinhado, mano Só assim mesmo pra gente ver Porque eu não tenho como comparar aqui Aí rapaziada, ó Vou colocar aqui, ó Na carcaça Certo? Vou balançar, ó Mano, isso que eu acho estranho Ele tá entrando muito fácil, mano Tá com essa faldinha aqui, ó Deve ser no eixo, mano No rolamento, será? Não sei, mano Vamos montar aqui pra ver como é que ficou Eu vou pegar a carcaça e colocar aqui, ó Agora vamos fixar a carcaça aqui Colocar um parafuso aqui E outro aqui, ó Só pra encostar Eu fechei a carcaça aqui, família Agora eu vou fazer os testes aqui, ó Vou girar aqui E vou mostrar pra vocês Olha lá como é que ficou Deixa eu colocar aqui o volante do magnete Pra girar mais fácil Aí, ó Vocês podem ver que não ficou 100% Mas ficou alinhado, ó Ficou na medida do possível Tá vendo? Isso porque eu levei numa retífica Outra coisa também, mano Eu tô sentindo que aqui não tá muito livre, ó Ele tem que ficar bem livre, rapaziada Ele tá meio pesado Tem um ponto que fica pesado Depois ele fica leve, ó Aí aqui fica pesado Agora vamos ver esse lado aqui, ó Como é que tá Aí vocês viram como é que ficou? Ó, vamos fazer assim Como a gente não tem relógio comparador A gente vai usar o velho e bom arame, ó A gente vai pegar o arame Amarrar na carcaça E deixar próximo ali, ó Do eixo do virabrequinha Ó, se liga Vou girar ele aqui E vocês vão ver Ó lá, esse ponto aqui Ele se afasta, ó Se liga Ó lá, rapaziada Se liga, ó Coloquei o arame do outro lado, ó Vamos ver como é que tá também, ó Deixei bem pertinho ali, ó Ó lá, rapaziada Também tem um Um afastamento, ó Desse lado aqui também não tá bem alinhado Desse lado aqui eu nem consideraria desalinhamento, mano Porque a gente tá medindo bem na ponta do eixo mesmo Olha o tamanho do eixo É bem grande, ó A base fica lá embaixo Certo mesmo seria medir aqui, ó Aqui já tava bom já Mas aqui deu essa folguinha mínima Então aqui Esse daqui tá bem alinhado, esse lado Tá bem tudo aceitável Agora esse lado aqui, mano, ó Tá bem perto do rolamento Então esse daqui tá bem desalinhado mesmo Era pra tá melhor que aquilo ali, mano Porque você sabe, né, rapaziada Quanto mais próximo da base aqui do rolamento Menos você consegue ver o desalinhamento E aqui já dá pra ver Imagine se o eixo fosse até aqui, ó Ó, então a gente vai fazer o seguinte, ó Já que o virabrequim não ficou do meu gosto Eu já tirei o rolamento da carcaça aqui, ó Dessa carcaça aqui Eu tirei ele, rapaziada Eu não mostrei Porque foi rapidinho Eu aqueci a carcaça Daquele jeito lá com o soprador E vim batendo Aí ele saiu Só que ao tirar ele, mano Danificou o retentor, rapaziada Ó, esse retentor aqui, ó Do lado de dentro da carcaça Ele acabou danificando Mas também ele já tava danificado, rapaziada Ele já tava danificado porque O virabrequim desbalanceado Acaba que ir danificando o retentor Porque ele tá rodando meio torto Vai elaciando, certo? Então acabou que elaciando Dos dois lados da carcaça Desse e daquele Então agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai tirar o retentor Da carcaça Porque a gente já vai trocar Já vai trocar tudo Porque ele tem que tá bem vedado Motor dois tempos, mano Retentor tem que tá bem vedadinho No quatro tempos Se não tiver vedado Vaza óleo E no dois tempos, mano Da entrada de ar falso Isso aí a carburação fica como? Já é... A carburação já é ruim Já dois tempos Já é difícil de acertar Com a entrada de ar falso, mano Isso é louco Pra tirar os retentores é assim, ó Repara que ele tem dois retentores, ó Desse lado aqui de fora É o retentor do... Do autolube, rapaziada Esse retentor aqui Ele não é muito funcional Não retém tanta coisa Na verdade ele serve pra... Pra reter a graxa que fica aqui, ó Ó, o autolube é isso aqui, ó Então aqui vai a engrenagem aqui dentro, ó Nessa parte aqui Que fica ali cheio de graxa Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Esse daqui, ó A engrenagem fica assim, ó No eixo Então aqui vai um pouquinho de graxa E fica ali Então aquele retentor dali Ele serve só pra isso Só pra reter a graxa Então a engrenagem do autolube Então a gente vai tirar ele Agora esse retentor aqui de dentro Esse daqui É isso sim, é importante Esse aqui é pra não deixar entrar ar Nem sair ar Nem óleo, nem gasolina Então isso aqui tem que tá bom Então a gente vai tirar Ó, pra tirar a gente vai tirar primeiro De lá de dentro Coloca uma chavinha E dá umas pancadas Que ele sai É só bater, ó Aí já saiu Ó, sempre nas laterais A gente bate aqui, ó Nunca aqui no meio E esse aqui também, ó Você coloca a chave aqui do lado E dá umas pancadinhas Que ele vai saindo Desse lado da carcaça também, rapaziada A gente sempre tira pro lado de fora Aqui é o lado de dentro, né Mano, é só colocar a chave aqui também, ó E dá umas pancadas Que ele vai sair Aí eu tirei os três aqui na minha mão, ó Vou pensar que esses três aqui São mais de 150 reais, família Muito caro esses retentores aqui Só que esse aqui tá bom, ó O Daltolub tá bom Agora esses dois aqui, ó A gente vai ter que trocar Então é uns 100 reais Esses dois aqui, mano E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi simples Foi rápido Foi só mostrando como que a retifica Deixou o virabrequim Como que ele deixou Vocês viram lá Eu não gostei muito Ficou um pouco torto E virabrequim, mano Não se brinca, né Tem que ficar retinho Ainda mais de dois tempos Tem que ficar perfeito Deixa o like Se inscreve no canal Segue lá no Instagram Tô postando em store todo dia Tem conteúdo diferente lá Certo, rapaziada No próximo vídeo aí, mano A gente vai tentar não A gente vai conseguir resolver Esse problema do virabrequim Mas vai atrás Vai tentar resolver isso aí Certo, família Tamo junto Forte abraço